Você faz a sua careta e congela Faz careta Congela Calma, eu tô vendo Descongela Ei, vem cá, você Taís Araugoste, na sua caretinha Suba aqui Pronto Eita, tu não pode com a menina dessa, tá mortinha, hein Vambora, boa noite, tudo bem, como é seu nome? Rebeca Rebeca, menina, parecia com a Taís Araújo Aplausos para a Taís Araújo Tem quantos anos? Oito Nasceu aonde? Fortaleza Fortaleza Então pronto, ó, aplauso para a Rebeca Ei, terminou agora a primeira parte Só o Henrique falou pra mim aqui no meu ponto eletrônico Tutu, tu vai dar uma paradinha agora Tu vai comer um pastel lá na Meire Daqui a pouco, no intervalo da banda, venham Para fazer o desfile E o desafio dos homens, hein? Eu quero, daqui a pouco, três homens Que façam, saibam fazer a dança do tchucu-tchucu, hein?